Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, para a segunda análise do dia, Ultrapar, a operação, opa, desfocou aqui, a operação holding de participações, então temos ali, Ipiranga, UltraGás e UltraCargo, a Oxiteno foi vendida no terceiro trimestre de 2021, o vídeo aqui embaixo na descrição, a Extrafarma no segundo trimestre de 2021, o vídeo também aqui embaixo na descrição, e inúmeros vídeos para quem quiser um maior entendimento na descrição. O vídeo do quarto trimestre de 2021 comenta justamente a mudança na tese de investimento, como dito no segundo trimestre de 2022, o trimestre anterior, tendo a oportunidade, a gente teria o aumento de posição, a gente teve aí, como vocês podem ver no lado, o aumento de um terço da posição em setembro, 33,3%, dízima periódica, dado que é um terço. Acompanhamento da tese aqui, nada muito exigido aqui, nada muito inovador, a operação em uma posição bem interessante, trabalhando na melhoria das operações existentes, o que tem funcionado e tem dado resultado, a gente vai ver isso aí na abertura de cada uma delas, com estrutura de capital que possibilita pensar em expansão, dada a redução contínua e de forte proporção na alavancagem que a gente vai ver quando chegar nesse pedaço. O do Diligence, tranquilo, vale lembrar que o Oxitendo e a Extraform estão como proforma aqui, pela última vez, dado que a partir do trimestre que vem já não tem mais isso, e que são ativos vendidos, então acaba mudando a contabilização, nada para se assustar, só para a gente ter uma noção de que quando eu falo ali operações continuadas, recorrentes, é justamente falando das operações que ficaram, as três que ficaram. Receita líquida, com crescimento de 24% year-in-year, das operações continuadas, com as aberturas aí para o pause, eu vejo como mais interessante o quadro com explicações nesse trimestre, do que provavelmente esse quadro é cheio de número, então a gente segue com o quadro agora proibítida excluindo não recorrentes, e com as operações continuadas, então excluindo as descontinuadas, com crescimento ali de 50%, dá para ver o proforma em azul mais claro ali, a gente teve além disso uma melhoria na margem, o que é bem positivo, justamente aquela melhoria contínua que eu comentei, o lucro líquido em 83 milhões, uma queda considerável de 78%, parte por causas pontuais, o detalhamento ali do lado das razões, esse é um dos motivos pelo qual o quadro aqui é mais interessante, não vejo como problemático, mas é algo que a gente tem que olhar, grande parte ali por questões pontuais, fluxo de caixa com forte aumento, comentamos o aumento da demanda em períodos anteriores, que acabou puxando demanda para o capital de giro, devido principalmente aos maiores preços de combustível, e comentamos inclusive que a gente deveria voltar à normalidade agora, justamente retorrando à normalidade, devolvendo capital de giro, então serve como experiência de que de fato aquela sugada que teve de capital de giro é algo natural da operação, que eventualmente acontece por subida mais agressiva do preço, mas que não é propriamente problemático para a sustentabilidade da operação. A alavancagem, novamente com forte redução como esperado, em 1,9 vezes de dívida líquida sobrevista, ainda faltando pagamento de 1,1 bi de reais da Oxiteno e Extra Farm, o que levaria a alavancagem em título de curiosidade a 1,6 vezes de dívida líquida sobrevista, então uma redução bem agressiva, acompanhado de um forte, essa redução na alavancagem acompanhada de uma forte, de um forte liability management, então gerenciamento da dívida, que ocasiona uma forte redução no custo médio da dívida. Como dito inúmeras vezes antes, a alavancagem no trapar não é um problema, a gente vê comprovado aí. Clássico, como sempre, o panorama das operações, dá para o pause, começamos a Ipiranga, com o trabalho de melhoria sendo feito, continuidade da depuração das lojas, bem agressiva ainda, a melhoria na margem bem positiva, claramente visível no quadro, onde eu tenho o EBIT da recorrente dos últimos 12 meses, por metro cúbico. Ali mostra claramente o quanto a gente tem conseguido gerar mais de caixa operacional por cada metro cúbico da operação, nos últimos 12 meses. O Tragex, com resultado novamente autoesterno, e muito, muito forte, sempre extremamente positivo aqui, continuidade na melhoria de margem. E por último, mas não menos importante, a gente tem o Tracargo também, com melhoria nas margens e continuidade nos resultados fortes. A minha posição está aqui do lado, a última lá em 11,78, vocês podem ver aquela que aumentei um terço na posição. Se continuar com preço depreciado, caindo, liberando o caixa e tendo como realocar, será alocado mais. A operação se encontra num momento muito positivo, a operação mostrou resiliência no período de 2020, agora muito bem posicionada para uma evolução, com melhoria nos resultados, melhoria na eficiência, trabalhando as operações que já tem no portfólio, uma estrutura de capital muito positiva para expansão, agressiva se tiver interesse, especialmente se aproveitando possivelmente de um início de redução de taxa de juros. Preço extremamente descontado, e basicamente é isso. Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, sai lá, fala comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre atingindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a avançar a bolsa, opera com melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise daqui a pouco. Valeu galera, beijão!